Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Insel Lopes, você está no meu canal e eu já queria convidar você para curtir essa página porque eu tenho certeza que você vai aprender e muito através dos nossos tutoriais, tudo bem? Hoje, neste tutorial, eu vou te ensinar porque você não deve colocar o seu e-mail pessoal, o e-mail da sua página, na sua fanpage. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos olhar aqui neste exato momento, a página do Facebook sua, ela tem um setor de configuração, tá? É super importante você preencher o setor de configuração. Para você preencher o setor de configuração, você vem até abaixo e aqui você marca editar informações da página, tudo bem? E aí, conforme você for podendo, conforme você tiver informações, você vai colocar o nome da página, aqui você pode trocar o nome da página, tá? Aqui você troca, desculpa, aqui você troca o nome da página, tá? Aqui você troca o URL da página, Lopes, professor, o que significa URL? URL, nada mais, nada menos do que isso aqui, ó, o nome ao qual é identificado o seu Facebook. Vamos supor, se aqui estiver, quando a página é feita, ela vem com vários códigos numéricos aqui, tá? Aí o que você faz? Você vem aqui, ó, e você muda o nome URL. Com isso, fica personalizado o seu URL, aparentemente desta forma. nclopes, eu coloquei nclopes.lopes.alfore, que é aumentando suas fontes de renda, né? Que é o que eu costumo trabalhar, tá? Então, terceiro, é a descrição. É importante você fazer a tua descrição, para quando a pessoa entrar na tua página, a pessoa saber o que você faz, tudo bem? O que, qual seria o segmento ao qual você trabalha, ou dar pelo menos alguma orientação para os seus seguidores, e aos quais estiverem na sua página. No meu caso, fazemos parte de uma agência de divulgação de trabalhos e serviços ao reino de Deus, que eu trabalho praticamente 99% com ministérios, pastores, cantores, escritores, empresas voltadas ao segmento gospel, ou mesmo grandes igrejas e ministérios, tanto no Brasil como fora do país. Então, é claro que eu não vou escrever tudo isso aqui, né? Porque senão complica. Vamos lá, então, também divulgamos notícias diariamente. Administrador da página, índice Lop, que sou eu, Instagram e o contato. Ou seja, a pessoa que entrou na sua página, ela tem que ter noção para poder te contratar, porque muitas pessoas, elas mandam mensagem para te contratar, contactar, falar com você. E acabam não recebendo retorno, porque nem todos entendem que precisam entrar em suas caixas de mensagem, no Messenger, para estar respondendo diariamente, tá? E aqui, categoria da sua página, tudo bem? Então, vamos lá, direto ao assunto agora. Então, você vem aqui em contato, você coloca o número, se você precisar colocar, né? Eu acho importante. Só que quando você coloca o número aqui, vamos colocar aqui esse número aqui, tá? As pessoas vão estar entrando em contato com você. Geralmente, é sempre bom colocar o mesmo número, tá? Se você tiver uma empresa grande, dependendo do tamanho, você pode colocar o número de outros assessores seu. Tudo bem? Por que não colocar o e-mail, que é o tema deste tutorial? Por que, Lopes, não colocar o e-mail? Porque é o seguinte, atualmente, atualmente não, né? Faz mais de cinco, desde 2015 que eu estou no mercado. E desde aquela época, eu já ouvia falar que pessoas de todo lugar do mundo entram em contato com o seu e-mail, querendo desbloquear, querendo alcançar a senha do seu e-mail. Por quê? Porque uma vez a pessoa conseguindo encontrar a senha do seu e-mail, ela pode roubar a tua página. Existem muitas pessoas que entram em contato com o seu e-mail. Eles entram em contato falando que vão te dar 2 mil dólares, 500 dólares por matéria, 2 mil dólares por semana. E muitas pessoas acabam caindo. E quando clicam naquele link, quando clicam no link, o que acontece? O link vai direto para um setor do Facebook que você vai permitir que a pessoa seja gerenciador da sua página. O que é o gerenciador da página? É o proprietário majoritário de uma página. A partir do momento que você deixa o seu e-mail aqui, você está deixando também a oportunidade de uma pessoa maldosa entrar em contato com você. Tá, Lox, mas eu sou uma empresa, eu sou uma empresa grande, o que eu faço? Olha, o que você faz? Deixa um e-mail aqui ao qual a sua página não está vinculada. Por exemplo, o e-mail que eu coloquei aqui, pastor.lopes.gmail.com Se as pessoas, se os maldosos, principalmente, entrarem em contato com este e-mail, eu não vou responder. Eu não trabalho respondendo pessoas por e-mail. Então, eu trabalho mais pelo celular, pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp, todo dia, todo dia, vem pessoas entrando em contato, querendo dar golpe. Então, se você é um comerciante, se você é um logista, coloque um e-mail aqui, ao qual você consegue responder, porque você, talvez, trabalha respondendo clientes, aprovados clientes, fornecedores, que possam querer entrar em contato com você, com preço melhor. Então, coloque um e-mail aqui, ao qual não é o gerenciador ou administrador da sua página. Com isso, você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque mesmo que você clicar no seu e-mail, na sua caixa de mensagem, em algum e-mail maldoso, se você clicar, você não vai dar a oportunidade da pessoa roubar o seu Facebook. Porque, geralmente, os links que eles colocam, é link somente para roubar a sua página do Facebook. Tudo bem? Então, fico aqui. Um abraço do Lopes, que eu espero que esse tutorial tenha lhe ajudado. Lopes, você já perdeu alguma página assim? Eu não, mas muitos, mas muitos colegas meus já perderam muitas páginas. Principalmente porque não sabiam, tá? Uns perdem com o e-mail vindo diretamente da caixa de mensagem. Outros perdem com o WhatsApp, tá? Então, se você colocou o WhatsApp, lembre-se, não clique em nada que você acredita que possa ser golpe. Principalmente nas pessoas que vêm te oferecendo mil dólares por uma postagem, ou dois, três mil dólares, cinco mil dólares, ou ainda que seja duzentos dólares por uma única postagem. Principalmente se sua página não tem milhões e milhões de seguidores com um nicho exclusivo. Tudo bem? Espero que ele tenha ajudado. Que Deus te abençoe. Fica aqui. Um abraço. E não esqueça. Deixe seu like. Deixe aí o seu comentário. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque, através disso, você me incentiva a fazer mais vídeos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus.